O que foi, Mohamed? Parece que está esperando alguma coisa. Não, não, Alteza. É impressão sua. Não é impressão minha. Entra e sai e não tem sossego. Quando vai estar pronto o avião que vai me levar de volta ao Emirado? Estou esperando por notícias, senhor. Vá lá ver. Você sabe que eu não gosto de esperar. Fico cansado e desesperado. Está bem. Eu vou agora mesmo. E quando tiver notícias, eu voltarei. Vou voltar para minha terra e vou governar. Essa mulher me deu a maior lição da minha vida. Se eu não aproveitar, serei um cretino. Vou criar leis que sejam benéficas para o meu povo. Vou copiar as melhores vantagens da democracia, sem deixar que entrem em nossas leis seus vícios. Parece mentira que uma simples mulher tenha me tirado da nuvem em que eu vivia. O que houve com o avião, Mohamed? O avião não vai sair, senhor. O que está dizendo? Você se descuidou a esse extremo? Ao invés de me humilhar, senhor. Melhor pedir asilo político na Ilha Dourada. O senhor foi deposto no Emirado por um golpe de estado. O que? Acabaram de nomear o Sheikh Busslin, chefe do Emirado. O senhor não conta com ninguém. O aeroporto está tomado pelas forças de Busslin. Não se atreva a aparecer por lá, porque irão matá-lo. Eu fui deposto pelo meu próprio sogro. Senhor, eu já disse. Cale a boca! Eu herdei o trono. Eu sou o Emir, pela graça de Allah. Temos que fazer alguma coisa. Eu não estou sob o seu comando, senhor. Eu vou para o Emirado. Lá eu faço mais falta. Vai ficar com os meus inimigos, Mohamed? Entrei para o governo do Sheikh Busslin, senhor. Você é um traidor, Mohamed! Cuidado, senhor. Pois com esse punhal, eu posso assassiná-lo. E ninguém me pediria contas. Não, pelo contrário. Seria recebido no Emirado como um herói. Portanto, tenha cuidado. É melhor assim, senhor. Deixe-me dizer uma coisa antes de ir. Os homens da guarda irão comigo. Com exceção do Ali e do Hamad. Eles preferem ficar ao seu lado. Todos os outros voltarão comigo, ao Emirado. O traidor da sua raça, do seu país, do seu povo e da sua linhagem foi o senhor. Dê graças a Allah que não perdeu sua vida. Saia já daqui, miserável. Não me insulte, senhor. Agora eu sou o ministro de Estado do Emirado. Ministro de Estado. Não lhe parece muito bom? De seu escravo, passei a ser ministro de Estado. Vamos nos ver de novo, Mohamed. Eu garanto. É melhor deixar as ameaças para outra ocasião e trate de conseguir o quanto antes asilo político. Eles irão pedir a sua deportação para prestar contas do tesouro desperdiçado sem freio. Está vendo como não somos tão traidores? Vamos, o Sheik Muslim, chefe do Emirado, nos espera. Vamos. Fiquei sozinho. Justamente agora que eu queria consertar tudo. E tudo por causa de uma mulher ocidental. Mas eu juro. Juro que ela vai pagar por isso. Eu juro. Alô? Ah, é do banco? O quê? Ele não vai vender porque não é mais Emir? Sei. E quem é o Emir agora? Ele foi deposto num golpe de Estado. Claro. Não, não, não. Eu compreendo. Também não era para menos. Isso até demorou para acontecer. Está bem. Sim, eu vou ficar atenta às suas instruções. Foi deposto. Acabou o poder do carinho. Bom, fico feliz pelo povo. E aí, eu vou ficar atenta às suas instruções. E aí, eu vou ficar atenta às suas instruções. E aí, eu vou ficar atenta às suas instruções. E aí, eu vou ficar atenta às suas instruções.